A gente sabe que conforme os anos vão passando, a indústria dos jogos no Brasil cresce ainda mais. Com essa voz? E eu espero que cada vez mais o Brasil tenha o seu espaço nesse nicho em escala mundial. Então hoje eu vim aqui com o iceberg dos jogos baseados na programação da TV brasileira. E já avisando aqui de início que eu só vou falar de produções brasileiras. E que não dá pra citar 100% tudo, né? A Gi tá perdendo a compostura. Eu já falei isso no último vídeo dela que a gente viu, né? Porque tá rolando críticas nos comentários. Porque a Gi, todo vídeo que ela começa, ela tá meio na defensiva. Ela, ó, não dá pra botar tudo no vídeo, né? Porra, não dá. Não é que eu esqueci, é que não dá pra colocar tudo que você quer também, né? Faz o teu vídeo aí, porra. Ela já tá meio sem paciência. Não é que eu tenha me esquecido, mas pra um vídeo fica muito extenso. Então aqui eu só vou falar de cada um mais inusitado. Todos bizarros e populares. Se você ainda acha que não é o suficiente, então eu te indico o site de charts de icebergs. Se você acha que não é o suficiente, faz o teu aí na tua casa e não mexe o saco. Cria a sua versão. Deixa a dica, bora para o vídeo. Se até a Gi tem hater, imagina a gente. Ih, Rampelo. Ih, só digitar esse seed no Twitter. Quando você quer achar uma pessoa falando mal de você, você não bota o teu nome no nego search. Você sempre bota esse na frente. Porque quando é crítica, é esse. Se quiser ficar com depressão aí, às vezes eu quero. Eu faço isso. Daí fico três dias sem fazer live. Acontece. Bapete é uma série de modificações da série de jogos eletrônicos de futebol Pro Evolution Soccer, criada pelo brasileiro Alan Jefferson. Originou-se em 2007 a partir de um campeonato do sexto título da série, organizado pelo mesmo em sua locadora. Para o campeonato, ele decidiu trocar os times de futebol originais por times brasileiros. Como estamos falando do futebol brasileiro, e ele tem o seu espaço na programação da TV brasileira, eu resolvi adicionar aqui nesse iceberg. Calma, Vicky. Ela parou de trabalhar no Bombapete em 2008, quando se mudou para estudar em uma universidade. No entanto, ao perceber mais tarde a grande popularidade do jogo, somado a um patrocínio de uma loja, ele voltou a atualizá-lo frequentemente. E desde então, diversas versões do mod foram criadas. Várias publicações reconhecem Bombapete como um dos principais e mais populares mods de esporte do Brasil. Foda, com certeza. Mônica no Castelo do Dragão é um jogo eletrônico de plataforma publicado pela Tectoy no Brasil em 1991 para a Master System. É uma reprogramação gráfica e textual autorizada de Wonderboy em Monsterland, desenvolvido pela Westone e pela Sega, que apresenta a Mônica como personagem principal. E o objetivo do jogo é impedir Capitão Feio de dominar o mundo com sujeito. Peraí, isso aqui, Lenda do Herói copiou a Mônica. Vou deixar bem claro aqui. Quero deixar bem claro, Matheus Castro tem que ser processado pela Tectoy. Aqui, claramente Lenda do Herói baseado no jogo da Mônica. ...eira e poluição. O jogo foi um grande sucesso e obteve duas sequências. Turma da Mônica em O Resgate... Parece meio Alex Kidd, né? ...a Terra dos Monstros, esse último para Mega Drive. Lembrando que Turma da Mônica também teve vários outros joguinhos, joguinhos flashes, jogos de CD-ROM e vários outros tipos de jogos. Então aqui eu já estou falando de uma maneira generalizada. Porque... A gente está puta. Ó, vamos deixar bem claro. Eu sei que a Mônica tem um monte de jogo, não dá para botar todos. É, a gente está meio pá. Não dá para citar 100% tudo. E caso você se lembre de algum jogo da Turma da Mônica, que você jogava bastante na infância, comentem aqui embaixo. Ah, esse que legal, cara. Show do Milhão também é o título de uma série de jogos eletrônicos de perguntas e respostas. O primeiro jogo foi desenvolvido pela SBT Music, Abril Music e lançado em 1999 para Windows. E em 2000, o jogo também foi lançado em Mega Drive. Na verdade, houve vários... Porra, você já... Alguém aí já teve o CD do Show do Milhão? Cheguei até o CD do Show do Milhão para computador, mano. Vários lançamentos desse jogo. Tivemos até uma versão infantil. Tem a versão portátil. Ó! Não, isso aqui é foda. Tem uma versão tipo Game Boy, né? Tem uma versão da Tectoy que é o... Que você tem o tijolão aí para jogar, pô. Isso aqui é do caralho. Tem várias versões desse jogo, mas aqui, segundo informações, o último jogo lançado oficialmente foi em 2006, que se chamava Show do Milhão 2006. E hoje em dia também existe uma versão para celulares. Tem o... Né? Tem o nosso 50 e 50 aí que está despontando, né? Digamos que o Ayrton Senna, apesar de não ter o seu programa de TV, entre os anos 80 e 90, até o seu falecimento, aparecia bastante nas telinhas brasileiras. Isso devido às corridas que participava, que eram... Ó! Teve uma informação aí, né? Que tem... Desculpa aqui. Mas tem uma informação do chat que existe Show do Milhão na Alexa. A gente chegou a jogar Show do Milhão na Alexa aqui. Bem no comecinho, quando eu botei a Alexa na live, a gente começou... A gente chegou a jogar um Show do Milhão. E também existe uma versão para celulares. Digamos que o Ayrton Senna, apesar de não ter o seu programa de TV, entre os anos 80 e 90, até o seu falecimento, aparecia bastante nas telinhas brasileiras. Isso devido às corridas que participava, que eram sempre televisionadas. Então, nada mais justo do que uma menção honrosa ao grande mestre das pistas. Então, existe o Ayrton Senna Super Monaco GP1, que foi produzido no Japão, mas o passo inicial para Ayrton Senna Super Monaco GP2 veio da Tectoy. O que aconteceu? A Tectoy abordou a SEGA do Japão com o conceito de desenvolver o jogo estrelado pelo piloto brasileiro de Fórmula 1. E o vice-presidente executivo da SEGA do Japão conhecia pessoalmente o Senna. E com o início do desenvolvimento do Monaco GP2, o próprio Senna estava principalmente envolvido em fornecer orientação para o jogo. O Senna não era um garoto propaganda muito bom, não, né? Uma cara meio de bunda, né? E garantiu que ele visse as mudanças que ele sugeriu para o mesmo. Uma visita que Senna fez à sede da SEGA no Japão, pouco antes do Grande Prêmio do Japão em 91, resultou em uma visita de 3 horas e meia com os desenvolvedores... Parece o Messi, é, meio pegada do Messi. O modo Senna GP contou com 3 pistas exclusivas desenhadas pelo próprio piloto, sendo que uma delas é a reprodução fiel da que Senna tinha em sua chácara em Tatooine. Ô, louco, olha aí, ó. Foi baseada, né? Ó, descemos uma camada. Isso aqui é um iceberg. O que a gente viu no primeiro... Na ponta do iceberg, né? Lá na pontinha do iceberg que a gente viu é o que todo mundo já viu, que talvez a galera todo mundo já conhece, que a maioria conhece. Agora a gente tá descendo. Agora é o nível 2. Eu sei que Chaves não é uma produção brasileira, mas ela estava tão presente na televisão brasileira e marcou uma geração de uma forma tão impactante que eu resolvi colocar aqui nesse iceberg. Quem aqui se lembra do Street Chaves? Que é um jogo de luta independente para o Windows, representando os personagens e temática do seriado mexicano Chaves no estilo de jogos de luta consagrados, como Street Fighter, The Creative Fighters, entre outros. Olha lá, que foda! Olha, isso aqui é incrível. Olha, isso aqui é genial, cara. Isso aqui é maravilhoso. Street Chaves 2003. Maravilhoso. Criado em 2003 pela equipe Cyber Gambá, o jogo está atualmente na versão 1.5A. E outros jogos também foram lançados, como Chapolin Super Sun, Codename Madruga, Fight No Fight, Highway Madruga, Madruga Craft, Madruga Goes Home, entre outros. Caralho, tem tudo isso do Madruga, mano? Eu só conheço o Street Chaves, né? E esse aqui, ó, era pra mim o meu mapa favorito da vila, porque ficava o Kiko aqui, ó, reclamando da vila, o mapa inteiro. Além disso, uma versão do Street Chaves 2.0 seria lançada em 2004, com suporte online e novas funções no jogo. Porém, nada foi esclarecido desde o anunciado. Porém, tomaram processo da televisão. Mais uma vez aqui, eu sei que também não é uma produção brasileira, embora o jogo seja. E aqui eu estou falando do jogo do Pica-Pau criado pela Tectoy. Pica-Pau caiu no gosto do brasileiro além de ter sido o primeiro desenho animado exibido na televisão no Brasil. Olha só! Então, por isso mesmo, eu quis fazer uma menção honrosa e colocar ele aqui nesse iceberg. Legal. As Férias Frustradas do Pica-Pau é um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Tectoy para os consoles Mega Drive e Master System. E ele foi lançado em outubro de 95 apenas no Brasil. E no jogo Pica-Pau precisa salvar os seus amigos. Pô, o jogo é rapidão, né? É meio Sonic, assim, o jogo. E o Pica-Pau vai pegando parecia um sorvete. Olha, ele pega umas moedinhas. Ah, não, não. É um pirulito, cara. Olha aqui, ó. Uns pirulitos na árvore. Só que é rapidão o game. Quase não dá pra ver, mano. Aqui tem umas colmeias, tá? E falando assim até parece bonitinho, né? Ah, tem sorvete também. Acabei de ter um sorvete ali. Tem que estar acelerado, né? Ele tá acelerado, né? E os gráficos também não eram ruins. Só que o que estragava mesmo era a jogabilidade. O Soletrando era um quadro do programa do Caldeirão do Hulk e devido ao sucesso tornou-se um jogo para computador. Luciano Hulk, inclusive, né? Luciano Hulk aí que está no Threads e meteu essa... o primeiro Threads, né? do Luciano Hulk aí na nova rede social que os verificados estão adorando. É essa daqui, ó. Um espaço menos beligerante para trocar opiniões. Escrever, ler, concordar ou discordar. E onde discordar não significa odiar. Já tô gostando. Primeira mensagem do Luciano Hulk no Threads. Depois que eu vi isso eu reparei que não é uma rede social pra mim, né? Provavelmente. Não sei se vai virar ou se não vai. Mas... É outro público, né? E ao mesmo tempo que o Luciano Hulk tá mandando essa tá mandando essa aqui já viu outros verificados também, né? Da televisão e tal tentando usar porque a verdade é uma só. O famoso, famoso de verdade ele não consegue usar o Twitter. Porque o famoso, famoso de verdade fala, manda mensagem lá ó, hoje tem meu programa quatro horas da tarde entra aí pra assistir. A primeira mensagem ele sempre é um vai tomar no meio do seu cu. É globo lixo teu pai é um desgraçado sempre vai ter a primeira mensagem assim, né? E aí o cara que tá acostumado a sempre receber carinho na televisão porque ele sai na rua e as véias falam ai, como você é lindo. E aí vem isso na internet o cara se assusta fala, meu Deus do céu o que que tá acontecendo? Ódio? Aí o cara tem um choque de realidade, né? O próprio Luciano tentou durante um bom tempo usar o Facebook vocês lembram? Ele usava o Facebook e o Facebook do Luciano me rendeu vários e vários posts no não salvo inclusive o post clássico da mulher que vende a bolo, né? Lá, aqui ó Luciano me desculpe usar sua página mas preciso dizer algo muito importante vem do bolo Ajuda, né Luciano? Também O jogo pra PC não tinha uma dificuldade parecida com a do programa até porque o jogo era voltado para crianças além de que, é claro era apresentado pelo Luciano Huck assim como na TV Olha aí, Luciano Valendo, hein? Quem começa é o participante da cabine A Caralho não fazia ideia da existência disso aqui A palavra é Ah, pra criançada é legal, né? V, O, O A palavra está certa E a voz do apresentador guia os participantes na versão interativa do jogo Legal, legal Eu tinha o CD desse jogo, Cid Olha o Igor aí Eu sei que muitos não vão se lembrar mas já existiu o jogo do Big Brother Brasil Para tudo existiu um jogo do Big Brother O quê? Olha o Nakata 27 anos gerente de hotel E tem as barrinhas ó Carisma humor comunicativo caráter Caralho E na verdade estava mais para um T-Sins mas tudo bem E o jogo tinha como premissa básica a mesma do programa da TV Eu joguei, Cid, era horrível Eram 12 participantes que competiam para ver quem chegava até o final e era o grande vencedor Então você escolhia entre os 12 avatares prontos Olha, tem um salsicha aqui, ó do Scooby-Doo Que porra é essa, mano? Caralho Mas já gostei que é um jogo inclusivo Tem aí o participante Barriguinha de Chope Honesto Honesto E eles tinham uma lista de atributos como carisma humor comunicativo caráter preparo físico entre outros Mas tinha Caralho Alguns tinham mais outros menos e você poderia escolher o que achasse mais adequado Eu até falei que parecia ter Sims, né? Olha a piscina do Big Brother Só que não dava para você imobiliar a sua casa Além disso, era possível interagir com outros participantes Ah, peraí Quem faz a mobília da casa Quem que é? É o Boninho, né? Não é você E quanto mais interações Mais possibilidades eram desbloqueadas E também existiam provas para escolher o líder que indicava alguém para o paredão E era eliminado quem tivesse a menor popularidade naquele momento As estalecas E não, não conta com a música do Paulo Ricardo Quem se lembra Ó, agora, sinceramente eu tenho uma ideia de jogo aqui Tentei fazer contatos aí no Big Festival para a minha ideia ir para frente que eu quero fazer um simulador de festa junina É o Festa Junina Simulator Sacou? Num estilo ali Num estilo meio um rollercoaster num estilo, né? Meio nessa pegada assim de você ter que montar a sua festa junina botar o pau de cebo no meio da praça colocar a barraquinha da pescaria e aí você vai tirando o grana dos otários né? Mas tudo vai para uma instituição carente obviamente Então assim dá para comprar maçã de amor vender a paçoca fazer a barraca do beijo grego Então dá para fazer várias coisas aí, né? Festa Junina Taicum Pô, legal, né? Montar quadrilha Montar quadrilha Então fica a minha Vou registrar essa ideia Quem quiser virar sócio exclamação sócio, tá? Ideia registrada Ninguém pode roubar Fala, gente Registrado Já era Cid Não, não, não Essa ideia agora é minha Não, pá Registrei primeiro Ah, otário Olha aí, ó Achou que ia roubar uma ideia Perdeu por 10 segundos Não, não Nem vem aqui em KPG Ideia minha Lembra da TV Colosso Se quiser virar sócio Olha o jogo da TV Colosso aí TV Colosso também recebeu um jogo pela Tectoy Que era chamado de As Aventuras da TV Colosso Que na verdade é uma versão modificada do Asterix e a missão secreta para o público brasileiro Ah, já ouvi falar nesse papo É o mesmo jogo do Asterix só que eles mudavam os personagens botavam na TV Colosso e foda-se Mas eu não achei ruim não Eu achei que esse ficou bem bacana Ó, tem até o A poção mágica, né? Desenvolvido e publicado pela Tectoy para o Sega Master System Lançado exclusivamente no Brasil em 1991 Alguém jogou? E na época a Tectoy apostou na popularidade da série na esperança de ter uma atenção maior do público infantil Meu merda, né? Coisa que já tinha acontecido com os jogos da Mônica Só que na época não deu muito certo porque o Master System já não era tão popular assim E sim City do Picapó Amarelo depois ganhou vários outros jogos Inclusive eu já citei aqui o Mundo do Sítio já citei em um vídeo aqui do canal Mas claro que existem vários outros jogos baseados no City do Picapó Amarelo em CD-ROM ou jogos Flash Então aqui eu já estou fazendo uma menção rápida a todos eles E se você se lembra de mais algum jogo do Sítio que foi bem marcante para você Comenta aqui embaixo Nadando? Que merda Camada 3 Se essa era camada 2 imagina 3 Já imaginou um jogo de computador do Gilberto Barros? Ou o Leão para os mais íntimos? Sim É real O jogo existe e é de plataforma Não Jogo do Gilberto Barros Que porra é essa? Na ilha Maluco-Luco animais estão sendo aprisionados para serem vendidos Não Eu não posso permitir isso Eu não posso permitir isso Eu Eu Gilberto Barros não posso permitir isso Ele é o herói da história Foda né? Cheguei Estou sobrevoando A ilha Maluco-Luco Vou achar um local para pousar Opa Fui descoberto Cid Falando em jogo Chegou a ver o Bagdex em live Virei apoiador que tu estive lá de mochila e tudo Sim 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 Mas já Estou esperando o jogo sair né? Ele apoiador Chegou a ver o Bagdex Não Mostrei o jogo aqui várias vezes Estou lá com o personagem e tudo mais né? Mas eu acho que ainda demora ainda para sair Tem um tempinho aí Mas é legal que chegou né? Bateu a meta que eu precisava Estão tentando derrubar meu avião? Você errou Ué Olha o Gilberto Barros Olha o bonequinho do Gilberto Barros Ainda bem que eu tenho paraquedas Foi desenvolvido pela empresa brasileira Cia do Sof Que jogo é esse? Ah aqui ó Pera aí Vou fazer uma pausa aqui para mostrar Olha ó É esse aqui ó Tantas pessoas Como ela Alcançou Olha o nosso aqui Olha o chete aqui ó Olha o chete aqui ó Ah Vocês são famosos Estão pensando aqui Esse é o joguinho aí que está para lançar Para para tudo Olha que bonitinho né cara Mas acabo de ver pessoas do chete se organizando para montar o jogo da festa junina Eu quero participar desse projeto Olha que legal É um pokémon né? Pokémon meio abrasileirado Olha o biscoito aí Legal o biscoito Isso aqui é legal pra caralho né? Os líderes do estádio Cada um da região Do Brasil Tem os brasões aqui todos misturados né? Dos estados Muito legal Opa Opa Parou 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 Para tudo Para tudo Ó Fala dele O primeiro a aparecer aqui né? Damiani 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 Batalha com estilo Olha aí Damiani Aparentemente o pokémon do Damiani é o biscoitão aqui né? Aí depois Ó Pum Ó nós aí O meu é meio que um ET Ele não salva O meu é meio que um ETzinho Bilu talvez né? Interessante Ó E a mochila O chat está representado aqui né? Fala do chat aqui ó Representado na mochila Tá pensando o que? Muito foda Queria saber o que é isso aqui na minha mão ó Tem uma paradinha aqui Tem um 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 Pô Tô com uma prancha de surf Mano Tinha esquecendo que eu tava numa prancha de surf Pô Viva Santos né? Prancha de surf Com foguinho do não salvo ainda Ah Fala dele Porra Legal pra caralho Ó o Cellbit aí Um detetive Ah o Cellbit é meio fantasmagórico O pokémon dele Ah ele também tem um negocinho na mão Então todos tem Alguma Alguma parada do jogo mesmo Legal né? Ó Com cinto de corrente É O cabelo meio maluco É o Cellbit Marcos Castro O rei do trocadilho Fala dele aí ó Ah ele tem uns bonequinhos Meio mamonas assassinas Pô Que isso cara? A roupinha do Marcos da maneira Aí O Matheus Castro O herói cantor Fala dele Careca né? Careca A única coisa A única coisa que a gente consegue ver É que ele é careca Luba Enciclopédia Baguimão Pera aí ó O Luba tem um cachorrinho mano E tem umas bolinhas né? Na cintura ali Legal Legal Isso aqui é tipo uma família Rocket O que que é isso aqui? É uma coisa misteriosa ainda Quem que é? Leão e Nilce Será? E se for a Raluca? Como é que fica? Iberê? Iberê e Mari? Você sabia? Bom, bonitinho os bonequinhos Cara Eu quero ver se Curitiba vai ter neve Olha aí ó Bagdex The Game Pô legal né? Que é tudo ambientado no Brasil Pô Tá caprichado né mano? Tomara que fique legal esse joguinho Tô com expectativas altas Tô com expectativas altas Tá aí, tá aí, tá aí Bateu a meta lá de De vaquinha e tudo mais né? E aí agora a gente volta pro vídeo do jogo do Gilberto Barros E olha a diferença de gráfico né? Olha o joguinho do Gilberto Barros Cara, comparado agora com o Bagdex Fudeu né? Olha lá Que merda Ah, nem fudeu Olha aí, vai salvar a filoma Vou deixar pra vocês Aliás, pra mim esse é um dos jogos mais obscuros criados no Brasil Gugu era uma pessoa que não via limites na hora de empreender E em uma de suas aventuras como empreendedor Ele resolveu lançar o jogo do Gugu Picape Express O que? Quem já jogou o Gugu Picape Express? O nome do jogo na verdade é só Picape Express Mas também ficou conhecido como o Game do Gugu Nem fudeu Niau Ó, teve gente no chat aí que falou que jogou mano Alucinante Picape Express E segundo o site Game Blast O Picape Express foi criado por uma desenvolvedora sueca E chegou ao Brasil pela Ed Games em 2002 Incrível Em parceria com a novata Gugu Games E ele seria só mais um jogo de entrega de produtos Se não fosse um pequeno detalhe Gugu Games era do SBT né? Então claro que eles fiz... Tem um Bob's A placa do Bob's no game sueco Ela salva animais e mata alguns durante a trajetória da fase Genial Você viu ele batendo nas piranhas Dando coice nas piranhas pra matar? Ó, porra O jogo parece difícil na real mano Mas tinham banners no jogo Onde apareciam o logo do site O Fuxico Tinha do banco pan-americano Tinha do Beto Carreiro E até mesmo da Varig Que nem existe mais né? Caralho Tinha um comercial da Varig Os caras gastaram dinheiro no Gugu Picape É, a empresa foi de comes e bebes já faz um... E não só isso né? Nos postos da Shell E o próprio Bob's Por exemplo Com R$4,90 você ganhava de brinde o jogo do Gugu E sim, chegaram ao ponto de fazer um campeonato nacional Delivery Express em 2003 Foda Que levou o vencedor para a Suécia para conhecer a desenvolvedora do game Mano, imagina o cara que ganhou o Gugu Picape Express Ele foi pra Suécia cara O cara viajou pra Suécia Porra, puta prêmio foda Sim, o único jogo lançado pela Google Games foi esse É, isso não foi um sucesso coletivo Já existiram vários joguinhos baseados na novela Fina Estampa Você podia jogar todos eles pelo site da Globo Até onde eu sei Entre os jogos tinha o palpitômetro Tinha o concerto e a tubulação que você tinha que ajudar a personagem Griselda Tinha o... Ah não, não Concerte a tubulação com a Griselda, velho Inacreditável Pereirão conserta Pereirão conserta Tinha que ajudar a Griselda a encontrar as ferramentas dela Tinha outro que você tinha que ajudar ela a completar as tarefas Tinha um que era um passeio virtual em 360 graus da cidade cenográfica de Fina Estampa Caralho Porra, mano, foda, né? Ó, frente do tempo O site da Globo também tinham vários joguinhos Eu não estou lembrada deles Eu nem sei se eu vou conseguir citar todos os jogos aqui Mas eu lembro que falavam que tinha um tal de Cart com personagens de novela Tinha um joguinho do... Cart com personagens de novela Imagina como é que é essa parada, mano Lata Velha Jogo do Lata Velha Até então Se você se lembra de mais joguinhos que tinham no site É só comentar aqui embaixo E agora uma menção honrosa ao nosso querido Chapolin Colorado Que não é uma produção brasileira Mas também impactou bastante na época que era exibido na televisão E aqui eu vou falar do Chapolin vs Drácula Pô, parece legalzinho Que foi criado pra Master System E lançado pela brasileira Tectoy em 93 E na verdade o jogo é uma reprogramação gráfica e textual oficial Feito pela Tectoy Autorizado pela SEGA Do jogo original Ghost House Até mesmo o Júlio da Gaita já teve... Chapolin vs Drácula Olha as ideias Jogar não Jogo do Cocoricó Isso aqui também pra minha novidade Joguinhos de computador E aqui eu me refiro a uma cole... Olha lá, o Lodcomics falou que jogou esse pra caralho Esse do Chapolin Olha aí, ó Joguinho do Chapolin Não vai chorar não, hein O Lodcomics aqui é velho, hein Caralho A coleção de joguinhos são três CDs Criados para o público alvo de três a seis anos de idade Então tem o Cocoricó Primeiros Passos Ah, é pra criancinha, né? E o Cocoricó Jardim Eu não encontrei tantas informações assim relacionadas a esses CDs Mas se você souber, é só colocar aqui E é claro que Cocoricó também teve vários outros joguinhos em vários sites Sejam oficiais ou não E se você se lembra de algum deles, é só comentar aqui embaixo Alguém jogou? Por essa eu não esperava Eu já sabia do portátil do show no milhão Sim, foda Mas vocês sabiam que existia um portátil do topa ou não topa? Não, não, não O quê? Ô Lodcomics, você não quer ser meu sócio, não? Vamos fazer um portátil do Zapocaote, cara? Fiquei bem surpresa porque, pelo menos eu, não me lembro de nenhum comercial falando a respeito desse portátil Exclamação sócio Se não me engano, teve um jogo de tabuleiro Caralho Mas dessa versão aqui em portátil, eu nunca tinha ouvido falar E você, conhece alguém que teve essa versão de topa ou não topa? Nunca vi na vida, é incrível Na época da novela O Beijo do Vampiro, foi lançado o jogo Vampiro Mania Mano, será que teve um jogo dos mutantes? Tomara que nessa lista tenha um jogo dos mutantes, né? O jogo, desenvolvido pela Greenland Studios e publicado pela Brasoft em novembro de 2002 Contava a história de um pequeno vilarejo Onde em uma noite de lua cheia, a jovem Andréa é atacada com uma mordida na jugular E o único meio de salvar a moça É destruindo o Conde das Trevas Vlad Tepes E tudo isso antes do amanhecer E esse jogo divide opiniões Tem gente que gostou bastante E outras que não gostaram muito da jogabilidade Ah, os gráficos fodos E pra terminar a camada 3 Eu teria que falar do jogo do castelo Rá-Tim-Bum E esse jogo foi produzido pela Tecto Nunca ouvi falar E lançado pelo Master System no Brasil Mano, lá dentro o Zequinha afasta-se para se divertir brincando Pô, é um joguinho honesto aí, ó De telinhas, né? Você vai trocando as telinhas Crencia mesmo Vai clicando só E mais uma vez O grande problema desse jogo Foi a jogabilidade O jogo chamou muito a atenção das crianças Até porque na época O Castelo Rá-Tim-Bum Ainda era muito popular E exibido na TV Cultura Então se a criança olhasse a capa do jogo É lógico que ela gostaria de ter o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum Mas na hora de jogar É ruim? Aí ó, apareceu Among Us, velho Aí ó, perfeito Expectativas iam por água abaixo Além de que o jogo é bem curtinho Deixando uma sensação de que poderia ser melhor Camada 4 É a última que eu vou ver, hein? No Limite Que na verdade é uma versão brasileira de Survivor Foi o primeiro reality show da televisão aberta no Brasil E também virou um jogo de computador No Limite tinha jogo O jogo teve lançamento em 2002 E praticamente tinha Porra, é igual o jogo do Big Brother, ó Minha produtora, claramente, né? Ctrl-C, Ctrl-V do BBB, né? Tinha a mesma jogabilidade do jogo do Big Brother Claro, com algumas modificações, né? Mas lembrava bastante Então o jogador escolhia um personagem aleatório Que tentava sobreviver a diversas provas E quando na dinâmica da TV O jogador competia primeiro em grupos E depois individualmente Passando por eliminações e provas Como recolher a quantidade certa de frutas pelo mapa Olha aí Até mesmo a Angélica já teve o seu jogo Angélica no Reino Animal Jogo E segundo a matéria da Folha de São Paulo De 1997 Ó, tem uns bichos que nem tem no Brasil A apresentadora de televisão Angélica Entrou para a era do CD-ROM Angélica no Reino Animal Que na época custava 37 reais Parece barato Mas se a gente se lembrar do salário mínimo na época Não era tanto assim Reune brincadeiras como o jogo da memória E identificação de palavras na ordem invertida E entre uma atividade e outra Caralho, isso é o pior até agora, mano E o jogador precisa clicar com o mouse Em várias áreas da tela Até Peraí É a menor lógica que tá rolando Até encontrar a próxima tarefa E quem cumprir as missões Tem acesso a uma série de vídeos Alguém aqui se lembra Pior até agora, hein? Bruxa e os duendes? Pois é, gente Por incrível que pareça Até mesmo esse filme ganhou um jogo E nesse jogo Akira Protege as crianças de todos os males E enfrentando bruxas Foda, foda Além de precisar livrar o mundo De uma terrível poção Que está sendo preparada Pelas bruxas Betilda Desdemona e Theia É merda, né? E olha só Quem também teve Tinha gente do chat falando E o jogo da Sandy Junior Olha aí, ó Olha aí o jogo dela A Sandy Junior Olha aí, ó E um cara do lado É, olha Sandy Junior De cropped, né? Calça aí de cintura baixa E o cara do lado Já com o Apple Watch Foda O jogo dos anos 2000 A dupla de cantores Sandy Junior O primeiro jogo lançado Foi Aventura Virtual Que é um jogo de ação E aventura Desenvolvido pela empresa brasileira Greenland Studios E publicado pela Brasoft E no jogo Um programa Foi executado Em um dos computadores Da universidade Onde Sandy Junior Estudam Mas na verdade Esse programa Se trata de poderos Porra do caralho O Junior Ele escapando, mano Tentando roubar um banco Que é o que Normalmente ele faz O vírus Que destruirá Todas as informações Dos computadores E se espalhará E se espalhará pela internet Em 24 horas Nossa, a Sandy Salvou o planeta Precisam entrar no laboratório De informática Para remover o vírus Imediatamente Sem que sejam vistos Pelos seguranças E pelas câmeras Caralho, o Sandy Snow Porém, o jogo Teve problemas Em sua divulgação E também foi criticado Por não ter lá Gráficos muito bons Ah, como assim? E logo após esse jogo Foi lançado O jogo do filme Aquaria Porra, esse gráfico é ruim? Falando aqui, ó Isso aqui bate de frente Com a Lara Croft Fácil E foi desenvolvido também Pela Greenland Studios E o jogo Que é baseado no filme Conta com os dois personagens Sarah, que era a Sandy E o Kim Que era o Júnior Para superar As 10 fases do jogo É um mundo aberto Que só tem areia E sim, eu tinha me esquecido Completamente desse filme Olha só Quem aqui se lembra Do site da Ilha Rá-Tim-Bum Que também contava com jogos? O site era bem divertido E contava com vários Mini-joguinhos Eu lembro que na época Pela internet De escada Eu consegui acessar O site do Ilha Rá-Tim-Bum Que era o que nós tínhamos Na época, né? E em 15 dias O site alcançou A marca de 700 mil acessos E a produção recebeu Cerca de 500 e-mails De telespectadores A página inicial Apresentava o mapa Da Ilha Rá-Tim-Bum Com 5 áreas clicáveis Então tinha Árvore da Hipácea A teia da Nhanhanhanhan 5 áreas clicáveis? O canto do Solek A caverna dos coisos E a torre do nefasto O site além de contar Com esses mini-joguinhos E informações A respeito dos personagens Também contava com Resumos dos episódios É um site bem completo Para os fãs da Ilha Rá-Tim-Bum E eu já falei Do jogo do Big Brother Peraí O jogo da casa dos artistas Isso realmente existiu? Brother Brasil, né? Pois o SBT Não quis ficar pra trás E lançou o jogo Da casa dos artistas O jogo foi lançado Pela companhia do software Em parceria com a Greenland Studios E agora os jogadores Ó, o do Big Brother Teve gente aqui Que falou que jogou O do... Apareceu agora Um que jogou O do No Limite Agora, esse aqui Nunca nem tinha ouvido falar, cara Os artistas poderiam Se transportar Para dentro da casa E competir Para conquistar A sonhada fama O jogo, na verdade Era um simulador De relacionamento Em tempo real Mas continha A mesma dinâmica Do programa Com provas Regras Sistema de eliminação Legal E também contava Com cenários Que eram fiéis Aos encontrados na casa Ó, igualzinho Bands também realizavam Tarefas domésticas Além de mostrarem Os seus dotes artísticos Como canto Dança E etc E como no jogo Do Big Brother Eles também tinham Atributos Como popularidade Talento Motivação Fome Energia E etc Qual é a música? É um jogo para CD E Android Inspirado no quiz musical Do programa Do Silvio Santos No West Qual o seu dote artístico Cid? Tem vários, né? Tem vários Tem vários aí Mas eu acho que Se eu pegar um geral Assim O meu maior Dote artístico Eu acho que é Embaixadinha, cara Posso sair de 300 a 400 Embaixadinhas Na segunda-feira tarde Um dia vocês vão ver SBT Que propõe o jogador A adivinhar o título E artista De uma determinada música Somente ouvindo Um pequeno trecho Segundo a wiki da Xuxa Aventuras na Ilha X É um jogo para computador Desenvolvido pela empresa CD Expert Voltado para o público De 4 a 8 anos Trazendo diversos jogos Educativos Envolvendo português E matemática O jogo foi desenvolvido Em 1997 E se passa Em uma ilha Fictícia de Xuxa Onde junto com os personagens Da turma da Xuxinha O jogador desenvolve Atividades educativas Em diversas partes Da ilha E claro, gente Quanto a apresentadora E a turma da Xuxinha Existem vários outros jogos Espalhados pela internet Ok? Então aqui eu já estou falando A respeito deles De uma maneira generalizada Se você se lembra De algum em específico Comenta aqui embaixo Boa, Gi Vou defender a Gi Arrebentou na curadoria Bom demais Pronto Vou dar um up Para a Gi Porque o público Aparentemente É complicado Eu estou contigo, Gi A mancha rosa Está contigo, Gi Fique tranquilo É público gamer É público gamer Chamando todos os cornos Chamando todos os cornos Chamando todos os cornos Tchau.